Olá, meu amigo, minha amiga. Sejam bem-vindos ao nosso Portal do José. Hoje um pouquinho atrasado e especialmente numa semana muito importante, porque acontecimentos estão se dando fora do nosso país, inclusive com o envolvimento do presidente brasileiro e coisas estão acontecendo aqui no nosso país, como uma tragédia que aconteceu em Petrópolis, cujas imagens estão circulando no mundo e que nos obriga a fazermos algumas reflexões. Esses assuntos se conectam e eu vou falar deles aqui no nosso encontro de hoje. Mas eu quero falar de uma coisa muito positiva também que tem a ver com esses nossos encontros diários aqui. O nosso portal desde ontem ultrapassou a marca de 500 mil pessoas inscritas e conectadas. E hoje nós ultrapassamos também a marca de mais de 100 milhões de visualizações no conjunto dos nossos vídeos. E sem falar em tantas outras reproduções que os nossos vídeos têm em outras redes sociais também, em outros canais também. Isso é muito bacana e isso faz com que o nosso espaço aqui seja um espaço notado, um espaço considerado no debate político que acontece em muitas redes sociais. Afinal de contas, o que nos une, o que nos conecta aqui não é diploma, não é tempo em faculdade, não é titulação, não é nada disso. É a percepção que nós temos em conjunto da realidade brasileira, dos políticos brasileiros, do presidente da república, da economia e do funcionamento das instituições aqui no nosso país. Da omissão que os grandes veículos de comunicação têm em relação aos principais problemas nacionais. Isso faz com que pessoas como você, como eu, tenhamos muita importância no ano eleitoral para a gente cada vez mais romper barreiras, cada vez mais furar a bolha que os grandes veículos de comunicação colocam contra a sociedade brasileira, para que a gente consiga ajudar o Brasil a mudar o rumo. Então você que está chegando agora, seja bem-vindo, se inscreva aqui no nosso portal também. E desde ontem nós temos também o clube de membros, que é uma ferramenta adicional para você que tem tempo, você que pode mergulhar em assuntos que a gente trata aqui todos os dias, e você que quer mais conteúdo, você que quer ter mais contato com outras informações, que no tempo que eu terei disponível, eu estarei fazendo aqui com vocês, sempre aqui no nosso novo clube de membros. Para se inscrever pelo computador é mais fácil, e pelo laptop também, pelo celular eu acho que não é possível. Mas estamos começando agora, atendendo aqui a orientação da plataforma, e muitas pessoas já chegaram ao nosso portal. Bom, você que não é inscrito, se inscreva, mande seu joinha, comentário. Gente, hoje a abertura foi um pouco maior, porque eu tive que dar esses esclarecimentos e falar essas coisas todas. Mas vamos falar aqui dos assuntos concretos. Bom, ontem, gente, quando eu fiquei vendo as imagens do que aconteceu em Petrópolis, eu nem consegui jantar. É bom jantar antes de ver telejornal, né? Porque a matéria diz, após 11 anos, tragédia se repete, destrói Petrópolis e mata 94. O número já passou de 110 pessoas. E, infelizmente, os grandes veículos de comunicação que fazem a cobertura, eles sempre fazem a cobertura do drama, mas eles não provocam uma reflexão sobre as causas disso, né? Eles acabam responsabilizando o prefeito, a verba que foi prefeito, se foi gasta, se não foi gasta, o governador se gastou, se não gastou, o presidente da república, enfim, se a presidência tem algum tipo de envolvimento com esse tipo de situação. Bem, o que nós sabemos é o seguinte, que o governo federal não tem nenhum tipo de planejamento para as pessoas que moram em área de risco. Nós temos mais de 8 milhões de brasileiros que estão nessas condições. Vocês sabem se o presidente da república já se ocupou com essa problemática alguma vez na vida dele? E o governo está fazendo alguma coisa em relação a isso? Gente, e os veículos de comunicação, eles tratam disso sempre no aspecto emocional. Eles não vão dizer para nós que essa situação existe porque existem milhões de pessoas sem emprego no nosso país, as pessoas não têm condições de buscar uma moradia num lugar digno, e elas acabam indo para áreas de risco. Então nós temos um problema que é anterior à pessoa ir para uma área de risco. É o problema do cidadão não ter uma condição de dignidade na sua vida. É possível alterar essa realidade? É possível, mas precisa de um planejamento. Nós precisamos de um planejamento nacional. Nós precisamos de um programa para erradicar a pobreza, a ignorância, para cuidar do meio ambiente. Dinheiro no Brasil temos? Temos. Mas por que não é gasto dinheiro com isso? Porque o bolo de dinheiro, gente, é aí que a gente não vai ver discussão. O bolo, ele vai para o sistema financeiro que explora o nosso país, o povo brasileiro, há décadas. A maior parte do orçamento do Brasil, a maior receita, é direcionada para os amigos, banqueiros e financistas, investidores, abutres de Paulo Guedes e congêneres. O Paulo Guedes é o sujeito da vez. Mas nós já tivemos outros com o mesmo perfil e, infelizmente, pode ser que nós voltemos a ter figuras com esse mesmo tipo de participação na política econômica aqui no nosso país. O presidente da república, ele é apenas um fantoche no meio dessa história. Não adianta a gente querer responsabilizá-lo por conta disso ou responsabilizar um prefeito exclusivamente, um governador. Nós temos que responsabilizar o modelo do nosso país. Porque se não for enfrentado, gente, nós vamos ficar o tempo todo tratando essas questões de forma superficial. Bom, isso está acontecendo ali. O presidente brasileiro vai ter que voltar para o Brasil. Não porque ele queira. Nós vamos ver o que aconteceu com o Bolsonaro aqui no nosso encontro de hoje. Gente, ontem saiu a notícia que foi essa aqui. Bolsonaro insinua falsa relação entre sua viagem a Moscou e retirada de tropas da Ucrânia. Ele ficou dizendo isso na coletiva, né? Que durante o voo, enfim, as tropas foram retiradas pelos russos da Ucrânia e que isso poderia ser uma coincidência ou não. Ou não como. Ele teve algum tipo de... Ele acha que ele teve algum tipo de interferência no meio dessa história? Gente, a miopia dessa gente beira, de fato, a insanidade. Muitas pessoas falando assim, ah, mas o Bolsonaro, ele se encontrou com o Putin, isso vai trazer coisas para o Brasil. Bom, concretamente, o que a gente vê no jornal Valor Econômico é que não. Foram assinados alguns protocolos, mas coisas muito superficiais. O Bolsonaro foi atrás de fertilizante de adubo. A matéria do Valor Econômico diz, sem acordo concreto, o Bolsonaro vê casamento perfeito com o Putin. Bom, e ele está tirando onda com isso, como se o Brasil fosse o grande parceiro na América Latina da Rússia. E os russos, enquanto estão mandando adubo aqui para o Brasil, fertilizante, eles estão mandando armas para a Venezuela há muito tempo, cujo exército, as forças armadas venezuelanas, são equipadas com as armas russas. Para vocês terem uma ideia, gente, quando o Chávez morreu, o Putin já tinha um relacionamento muito próximo. E olha que o Putin, essa figura sisuda aqui, foi ex-agente da KGB, figura que não sorri muito. Mas olha a mensagem que ele mandou para o Maduro, só para vocês verem a distância que existe numa relação entre o presidente russo e o presidente brasileiro e a distância que existe entre o presidente russo e os ex-presidentes e o atual presidente venezuelano, só para a gente ter uma ideia. Ele diz o seguinte... ...querido Nicolás, há transcurrido um ano desde a desaparição prematura e nefasta do extraordinário líder venezuelano... É o seguinte, isso aqui é uma matéria da RT, a televisão latino-americana. Então o texto diz, querido Nicolás, isso é o Putin falando para o Maduro. Querido Nicolás, depois de um ano desde a morte prematura e nefasta do extraordinário líder venezuelano e meu grande amigo Hugo Rafael Chávez Frias... ...mei grande amigo Hugo Rafael Chávez Frias. A recordar a este homem excepcional... Quero recordar que esse homem excepcional, que não deixou de admirar a sua força de vontade, a sua coragem, a sua energia inesgotável e seu encanto pessoal... Bom, e um fervoroso defensor da sua pátria. Gente, é assim um texto de grande homenagem a Hugo Chávez. E o Bolsonaro acha que ele que está próximo do Putin... E aí a gente vai vendo matérias, né? A Venezuela é um dos nossos aliados mais importantes, diz vice-ministro das Relações Exteriores russo. Gente, vamos lembrar que os russos tentaram mandar para o Brasil a vacina Sputnik V, que para o Brasil não veio. Ela acabou indo para o México, porque a Anvisa aqui não aceitou os protocolos russos, né? E foi para a Argentina. Eles se imunizaram lá no sul da América Latina e também mais ao norte. E o Brasil não viu uma vacina russa. A Venezuela está recebendo, recebeu as vacinas, recebe armas, recebe insumos, faz a conexão. Os russos compram petróleo da Venezuela, mesmo com todos os bloqueios, enfim. Outras nações estão tentando furar esse bloqueio. E aí eu não vou entrar aqui na política interna da Venezuela, que é sempre uma situação que gera muitos conflitos, né? É um assunto que merece um debate mais profundo aqui em canais como o nosso, em portais como o nosso. E o Bolsonaro, não satisfeito com isso, ele foi lá na Hungria. E na Hungria ele repetiu aquela insanidade que eu acabei de mostrar para vocês. ele se colocou como uma espécie possível de agente político em ter dissuadido o Putin numa questão bélica, numa questão militar. Ele repetiu isso para o Victor Orbán da Hungria. Acompanhe. Com os protocolos de intenções, também na particularidade trocamos informações sobre uma possibilidade ou não de uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E passei para ele o meu sentimento que tive dessa viagem. Até mesmo pela coincidência de ainda estarmos em voo para Moscou e parte das tropas russas serem desmobilizadas da fronteira. Entendo, sendo coincidência ou não, como um gesto de que aqui... Gente, sendo coincidência ou não. Aí vocês percebem assim, o presidente brasileiro, ele é um cara normal ou ele é um completo imbecil? Gente, é impressionante como é que tem gente que fica atribuindo ao Bolsonaro alguma inteligência nesse tipo de coisa que ele fala. É uma pessoa que está absolutamente ridicularizada de uma tal forma que ele não deve ajudar muito no processo eleitoral do Orbán, que está disputando eleições lá. Porque as coisas não estão nada bem. Tanto para a Hungria quanto para a Polônia, que rejeitou agora a figura do Bolsonaro. Segundo o noticiário internacional, que está em vários jornais, o governo da Polônia recusa o encontro com o Bolsonaro. O presidente do país, Andrés Duda, não quis receber o Bolsonaro. Diz que está sem tempo. Então, gente, isso é uma desmoralização total. E junto com essa situação, o que aconteceu foi que a justiça da União Europeia confirmou um mecanismo que coloca a Hungria e a Polônia fora de financiamentos internacionais. Porque não respeitam direitos humanos, não respeitam direitos da diversidade. São países que estão sendo colocados como países párias. E para não piorar a situação na Polônia, o governo polonês falou assim, Bolsonaro, você estava agendado para vir para cá, mas não vem para cá não, porque nós estamos em uma situação muito complicada. Nós temos mais do que fazer nesse momento. Então, o Bolsonaro, por conta disso, está antecipando a viagem dele para o Brasil e vai ficar sobrevoando a região de Petrópolis ali, de uma forma muito hipócrita, porque é um homem que não se importa com a vida humana, falando algumas coisas, algumas frases ali, enfim. E nós vamos ver que nós pagamos apenas para o presidente fazer mais uma jornada de turismo. Pelo menos ele nos deixou uma semana aqui menos traumatizados, diante de tantas loucuras e tantas boçalidades que ele fala todos os dias. Mais uma vez, o presidente ridicularizado, o Brasil ridicularizado, e é contra isso que a gente o tempo todo vai ficar aqui em espaços como o nosso. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau. 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 Tchau.